Sefizuco Tula-Taqueu, o Família Matebian e a Posto Remissio Aileu, o Govarno Lorifila Mateis, em Domingos do Rego, em Mate e a Fátima, Portugal. Sefizuco Tula-Taqueu, o Posto Administrativo Remissio, o Municipio Aileu, Alessandra Mendonça Hateting, Matebian e Inan Amor, e sua agricultura nebelai-hecbita, o Govarno Lorifila, o Ani Mateis, em Maitimor. Também, líder comunitário do Govarno, o Govarno Português, no Nebelelorifila Mateis, em Domingos do Rego. No lugar, líder comunitário, exige para o Govarno, o Govarno de Portugal, a cara que é a coisa que não tem fila mais no Timor, a coisa que é o Timor. Também, se a gente não vai lá com o nosso futuro, nós somos jovens já estamos. Também não existe o Govarno Timor-Leste do Portugal, e a gente não vai lá com a comparação, a gente não vai lá com o Ministro Estranjero, a gente não vai lá com o nosso futuro, mas não vai lá com o nosso futuro, mas não vai lá com o nosso futuro. Representante Família Matebian, Arthur Durego Hateting, que é o Govarno Domingos de Mateis, também precisar o Govarno de apoio. Domingos do Rego, que é o Govarno Timor-Leste do Portugal, e a Tinarihurua do Nulurá-Sanrua, onde é o Govarno Mouros. Domingos, Mata e Tamba desconfia o Govarno Cidadão Timor-Balo, e a Fátima Santuário, Portugal. Já foi em acontece o conflito entre o Cidadão Timor e a Lourão Rua Fulangue. O seu município é Leu Tomás Saldanha, Ardatele.